Olha, quem não votou no primeiro turno das eleições precisa ficar atento. O prazo para justificar a ausência está terminando. Veja como e onde fazer a justificativa. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral, no primeiro turno das eleições, 1.276.596 eleitores não compareceram às urnas, uma abstenção de 18%. Já no segundo turno, esse número passou para 1.217.363, um índice de 17% de pessoas que não votaram. A justificativa já pode ser feita. Segundo a assessora da ouvidoria do TRE, Raíssa Rodrigues, o eleitor pode usar o site do tribunal, o aplicativo e-título ou comparecer pessoalmente a um cartório eleitoral. Para cada turno da eleição é necessário uma justificativa. Sim, quem não compareceu nem ao primeiro nem ao segundo turno precisa fazer sua justificativa individualmente. Uma para cada pleito que não compareceu. A justificativa pode ser feita através do e-título, através do sistema justifica ou através de qualquer, presencialmente em qualquer cartório eleitoral ou central de atendimento ao Estado. Lembrando que no dia da eleição não era necessário, mas após a eleição é necessário que o eleitor junte um comprovante daquele motivo que ensejou a sua ausência. Então, um bilhete de passagem aérea, um atestado de internamento hospitalar, qualquer documento que comprove que aquele eleitor estava impossibilitado de comparecer à votação. O eleitor precisa ficar atento aos prazos. São 60 dias para cada turno da eleição. Quem deixou de comparecer ao primeiro turno tem até o dia 1º de dezembro e quem deixou de comparecer ao segundo turno tem até o dia 9 de janeiro. Quem não justifica a ausência no dia da votação pode ter o título cancelado ou até mesmo problemas para retirar documentos, como o passaporte, por exemplo. Quem deixar de justificar ou de pagar a respectiva multa fica impedido de tirar a certidão de quitação para exercício de outros direitos, como por exemplo, emissão de um passaporte, inscrição em concurso público, matrícula em universidade. No caso de servidores públicos, pode ter algum impacto em relação ao recebimento de proventos. Obrigado. 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 Obrigado.